A CIDADE NO BRASIL Como é que você veio parar aqui nessa espelunca? Se você me disser que é vídeo, eu acredito. Você acha que se eu continuar assim, eu consigo tirar quanto por mês? Meu amor, mais do que uma vendedora atrás de um balcão de loja, com certeza. Escuta, Bruna, eu tenho uns amigos ali na hora VIP que vão adorar te conhecer. Se eu tivesse me dando uma nota, você não vai ser bem. Isso aqui é entretenimento. Eu não estou trabalhando com caridade. Eu estou falando que você está gastando mais do que pode. Eu estou cheirando com uma boca. Seca ali na janela. Eu quero ficar de chanela. Essa estrada é longa, Bruna. Você está só no começo. Tem um mundo pela frente que você nem sabe que existe. Come around to me, chanela. Family entertains. Do what you want to do, babe. Take your baby, stay. You stay with me. Take your baby, stay. Take your baby, stay. Obrigado.